Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Vereadores de Companhia Mesa, Srs. Vereadores e Vereadoras aqui presentes, municípios, secretários, familiares, assessores, meu boa noite. Primeiro que eu quero começar a minha fala é parabenizando o trabalho da Guarda Municipal do nosso município, através da pessoa do Secretário de Governo Lucala e o Superintendente aí parabéns pelas câmeras que hoje foram inauguradas no nosso município, lá tivemos com prefeitos, secretários e vários vereadores e pudemos ver lá o excelente trabalho que vem fazendo no município, hoje o nosso município é um big brother, até eu brinquei lá que hoje não dá para namorar mais nas ruas de Pinhais porque estão sendo vigiados, vamos cuidados, parabenizar então o excelente trabalho que vem fazendo. E eu quero aqui de um presidente fazer uma crítica, questão da saúde mais uma vez. Eu acho que Pinhais está sim no caminho certo, aonde tem várias secretarias trabalhando e cumprindo com o seu dever, mas infelizmente a saúde está um caos. Está indo muito mal, obrigado, porque esteve internado ou guardado no 24 horas de Pinhais desde domingo, o senhor, aqui do nosso município, infartado, ficou até hoje às 10 horas da manhã esperando uma vaga numa UTI. Nós trabalhamos com a nossa assessoria, o Piopo, lutamos hoje, o dia todo, a noite e hoje. Às 10 horas conseguimos a UTI no hospital de Nacarom, quero agradecer que sempre quando nós precisamos, nós temos quebrado um galho nosso lá no hospital de Nacarom. com o nosso muito obrigado pela sua luta, o Piopo. Eu não sei se a saúde é do governo federal ou do governo estadual. Eu acho, vereador, que nós temos que sentar com a secretária da saúde do nosso município, com o senhor prefeito e para ver, achar uma solução. Não é possível que mais uma vez pessoas morrendo no hospital por falta de atendimento. Nós tivemos o Joãozinho Ribeiro, nós tivemos o João Barriga, que candidato do seu partido, aonde eu estive no hospital em maternidade de Pinhais, falando com o Dr. Jorge, com o Dr. Túlio e mais outros médicos, médicos por lá, que falaram que ele ficou guardado, não internado, guardado naquele hospital, esperando o ALTI para ser atendido por dois dias e faleceu por falta de atendimento. Até quando, gente? Nós vamos dizer que Pinhais tem a décima arrecadação do estado e os nossos municípios morrendo por falta de atendimento. Nós tivemos aí a Pinhais que conduzir um encontro de prefeito do estado do Paraná, aonde teve Pinhais, Pinhais ficou reconhecido no Brasil inteiro até mundialmente, por 322 prefeitos que estiveram na nossa cidade. Parabéns a quem promoveu esse encontro. Mas eu fiquei muito triste, vereador Henrique, quando o ministro da saúde subiu ao palanque para falar todos abandonados, todos. Parece que a saúde do nosso município ia muito bem, porque ninguém ouviu o ministro da saúde falar, ficou sozinho. Eu acho que ele ficou com tanta vergonha que ele se virou e ficou falando e olhando o hotelão que tinha lá na parede. Eu fiquei com vergonha por ele, porque todos desceram. E eu fico chateado, mas muito chateado, que o município hoje, como diz o nosso prefeito, que está fazendo um excelente trabalho, eu estou aqui, presidente, não fazendo uma crítica, fazendo uma alérgica, para que nós vereadores sentamos com a secretária da saúde e com o senhor prefeito e achamos uma solução. Mas temos um hospital de nossa cidade que me procurou que eu investisse um milhão de reais no hospital para que se instalasse 10 UTI nesse hospital que está sendo pronto. Por que que nós não devemos isso ao nosso prefeito e à Secretaria de Saúde? Para que eles terminam dessas 10 UTI para acender o nosso povo de Minhaes. Eu acho que isso não seria tão difícil. Se eles procurarem empresários para investir nesse hospital para que essa UTI funcione, 10 UTI também seria até demais para o nosso município. Mas seria sim de muito bom tamanho para aquele povo que precisa ainda de uma saúde pública, não só do município, mas sim do nosso Brasil. Eu não sei porque todos os dias eu vejo na imprensa criticando a saúde do nosso Brasil e do nosso município não é diferente. Eu fico triste quando falo que nós temos aqui a 10 Maracadação do Estado e pessoas morrendo por falta de atendimento e as mães indo às 3 horas da manhã no ponto de saúde tentando a sorte da consulta. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhores.